Olá pessoal, sou o Djalma Vieira aqui do Home Studio Alguém que estiverem fazendo download aí desses Abumba E tiver com algum problema tipo assim pessoal Quando vocês estão abrindo aí no Conta 5.6 Então vocês estão vendo aqui, não tem nenhum sample aqui E se eu vir na chavezinha aí Tipo assim pessoal, olha Não está funcionando nada Eu quero abrir aqui, está vendo? Não tem sample aqui dentro Então é como se alguma coisa estivesse aspirado E eu fiz download do meu próprio programa aí Então é só vocês enviarem o e-mail de vocês aí Que a gente faz uma correção Eu posso até postar de novo esses Abumba Está certo? Se tiver algum problema desse tipo aqui Eu vou abrir do início para vocês verem aí Aqui está a imagem dele É só uma advertência Para vocês estiverem com algum problema Aqui está o e-sample, tudo normal O alpep está aqui E o e-sample Mas na hora de abrir é onde está o problema Então se você estiver com esse problema Envia teu e-mail que eu envio para vocês Aqui, veja só a situação Olha o que está acontecendo Quer dizer, não tem nada pessoal A aula é só isso mesmo E qualquer coisa é só entrar em contato comigo Amigo Amigo